Olá pessoal, aqui é a Márcia do canal Márcia Tapete. Estou aqui mais um dia diferente. Estou mostrando aqui essa casa aqui, ó. Meu marido que fez, ele trabalha fazendo carrozinha da caixa, né? Aqui é a parte da frente. Vem o portão na garagem. E esse aqui, pequeno, né? Aí aqui mostra mais um dia aqui diferente pra vocês saberem o que eu tô fazendo, né? Hoje eu não tô fazendo tapete. Ali é outra casinha que ele fez. Só que eu vou lavar essa aqui. Toda vez que ele termina de... A maioria das vezes, né? Quando ele termina de fazer a casinha, aí eu venho e vou lavar. Vou mostrar pra vocês a garagem. Olha, o corredor, ó. Com a gracinha o corredor. Já tá com as luzes. Ele coloca piso também. Esse aqui é o... As pontas de fio que eu junto também, né? Ele faz a instalação. Vou pôr aí pra limpar as portas. Depois, ó, o piso. Tá tudo arriscadinho assim, de poeira. Porque eu passei a espátula. Passei a espátula de tudo. Pra mim, eu vim lavando. Aqui a janela por dentro. Bem alta. A porta. Olha ali que ele colocou. Aquelas luzinhas lá, ó. Ele também colocou. Esse ele não faz nem a pintura, não. Ele faz a casa. Ó. Ele faz a casa. Faz a instalação. Como é que ela vem aí? Ó, tá cedo. E faz... E põe essas... Esqueci o nome dessas luzinhas aí. Mas dele que pôs. Aqui, ó, o corredor. Arrapei tudinho. Quando arrapei... Até lá na cozinha. Aí eu voltei que eu ia lavar esse banheiro daqui. Aqui, eu vi um quarto, ó. Vem a sala e vem o quarto. A porta pretinha. Pra dar uma lavadinha nela. Vem. Isso aqui tem luz. Tem. Aí, ó. Aí vem o banheiro aqui, né? Suíte. O banheiro também ficou chique. Essa pia aqui. Os utensílios pra fazer a faxina. Torneira. Meu marido, ele só não colocou, só não fez a pintura e o gesso, né? E essas pia aqui, né? Ele não faz. Mas ele colocou. Essa cuba. A pia... Foi o homem que... Foi o homem que trai e coloca. Aí esse aqui, ele colocou. Colou. Ele vem e coloca o vaso. É nicho que chama aquilo ali. A janela é outra pessoa que coloca. Aí ele faz as instalações de energia. A janela é bem grande, ó. Cheio de tomada. Vamos ver aqui o corredor. De novo. Ele colocou esses... Aí depois eu vou ver qual é o nome desses tem. Esqueci. Aqui, ó. Vem outro quarto. Aqui lá, vou ter que passar a espátula. Vou passar a espátula em tudinho. Aí agora eu vou... Eu esqueci aqui o quarto lá. Vou passar a espátula lá. Esse quarto cheio de tomada. Aqui ele vai pôr uma tomada ali. Faltou. Aqui, aqui a cuba é diferente, ó. Quadradinha. Tudo eu vou ter que lavar. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu acho que tem energia também, eu acho. Ai, tem. Ficou aqui a tomada ali pra colocar. Aqui, ó. Rapei tudo, ó. Aqui é outro quarto. Três quartos. Energia. Parece que falhou. Mas ele ainda vai voltar aqui. Meu marido é muito ocupado com essas casinhas. Ai, ficou chique. Ó. A pia. A bancada. Janelona. Tomada. Nas paredes. Ele vai ter que... O homem falou pra ele... Colocar aqui, é. Não sei o que ele vai colocar aqui, não. Mas eu... Eu creio que é um... Um ponto de... Qual é aquele filtro, né? Na torneira. Estou andando com a espátula na mão. Ali meus... Mais um pouco de utensílios. Eu vou... Utilizar. Que eu trouxe aqui a janela. Aqui, ó. É a área de serviço. Só que aqui, eles colocou uma bancada. Ela é estreita, ó. Não é da largura do... Do coisa ali, não. Olha lá. Eu, no reflexo. Ainda nem tá lavado, hein? Reflexo lá. Aqui, colocou uma bancada e uma pia ali. Porque eles colocaram a churrasqueira aqui, ó. Do lado. Toda revestida. E aqui, eles fez um banheiro. Uma cubinha redonda. Ainda vai dar mais um ajeitadinho, né? Ali tem uma luz. Vamos ver se ela funciona. Vamos ver se ela não falhou. Aqui também tem, ó. Uma área de serviço. Olha o jardinzinho. Aqui, eu acho que é uma... Eu gosto de água. Aqui cai água. E aqui não tem água... Não, tem água da rua. Não sei se esqueci, não. Esqueci o nome. Aqui... Olha os pezão que eles mandou fazer. O homem mandou fazer. Aqui vai pôr uma ducha. Vai pôr um registro ali. Vai pôr uma duchinha ali. A gente fez aqui. A gente vai fazer calor. Olha aqui. Olha aqui. Esqueci o que eu tava ali. Deixa eu ensinar. Olha aqui onde eles colocou... O... O tanque, né? Ah, não. Aqui é a área de serviço, não. Eles fizeram aqui. Foi uma área de... É, era da churrasqueira, né? E a de serviço, onde eles colocou... Achei interessante. Ó. Tanquinho. Duas bocas ali. Põe... Põe a máquina, o tanquinho. E põe... O restante das coisas ali. Aqui também tem uma luz. Ó. Corredor iluminado. É isso aí, gente. Mostrei mais... Um serviço aqui que eu faço. Demora a sair, né? Mas eu... Quando sair, eu já pego, já... Já faço as plantinhas que eles colocaram. No jardim. Quem gostou, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E até mais. Fique todo mundo com Deus.